Aqui no município de Rolim de Moura, o DETRAN está disponibilizando mais uma vez o treinamento de capacitação e também renovação para condutores mototaxistas. A presidência aqui do ponto de mototaxi do município diz que leva a sério essa responsabilidade do tráfego de condutores. Para nós mototaxistas é uma ótima oportunidade de a gente poder ter um treinamento melhor, mais tranquilo aqui na nossa cidade, para que possamos cada vez mais saber e ter ciência do nosso trabalho, o que nós podemos fazer nessa responsabilidade. Porque ajuda muito, porque assim, muitas das vezes a gente está conduzindo um veículo, chega aqui para trabalhar, ele passa a conduzir um veículo, mas ele não tem um treinamento, ele não passa a saber direito das normas reais. E o curso é bom, porque ele ensina, faz a parte teórica, faz a parte prática também, treina a pessoa, a pessoa fica mais ciente, mais treinado, mais capacitado para exercer a função de mototaxi. Mesmo com o treinamento realizado pelo DETRAN, os condutores ainda recebem mais uma capacitação interna, oferecida pela direção da instituição. Tudo isso pensando no bem-estar e na segurança dos passageiros que utilizam o serviço. Vamos dizer assim, a pessoa chega aqui, quer trabalhar de mototaxi, aí o que a gente exige dele? Primeiramente exige o antecedente criminal, xerque da habilitação, para a gente saber se a habilitação é apropriada para exercer a função, e também comprovante de endereço, e aí depois que ele entrega toda essa documentação ao ponto, a gente chama ele no escritório, senta, conversa com ele as normas que a gente tem aqui dentro, que é as normas internas. Por exemplo, a pessoa não pode ser uma pessoa nervosa, não pode ser uma pessoa precipitada, não pode ser uma pessoa que corre muito, tem que ser uma pessoa moderada, tem que ser uma pessoa de calma, tem que ser uma pessoa responsável pelo trabalho, porque esse trabalho nosso é um trabalho que exige do mototaxi, vamos dizer assim, qualidade. Por quê? A gente está mexendo com gente, está mexendo com passageiros, então o motaxi aqui, nós aqui da associação, nós temos esse zelo pelos clientes, por exemplo, o motaxi não pode ficar perguntando, se conversando, batendo papo com o cliente, e também ele tem que ser uma pessoa que não pode ter uma mau índole, ele não pode ficar, muitas vezes, fazendo coisas que não deve, então aqui a gente orienta o motaxi, tratar os passageiros com respeito, andar com cuidado, não passar em canto de quebra-mola, não ficar indagando o passageiro o que ele vai fazer, tratar o passageiro bem, andar, vamos dizer assim, comportadamente dentro do limite de velocidade, com atenção no trânsito, não passar, vamos dizer assim, cruzamento sem observar primeiro, então esse é o treinamento que a gente faz aqui. Então, vamos lá, vamos lá.